Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marcos Ferraria na área. Hoje vou falar sobre governança e governabilidade, dois termos que se confundem muito e dois termos que aparecem na sua prova e eles são bem diretos, perguntando realmente qual que é a diferença entre esses dois termos, o que é governança e o que é governabilidade. Essa é a grande questão que eles cobram da gente. Governança pública. Quando eu falo de governança corporativa, é importante falar isso porque às vezes você pode procurar no Google só governança e aparecer isso. Vou falar sobre governance também, que é outro termo que pode ser confundido com governança pública. Mas governança corporativa são estratégias que as empresas utilizam para se relacionar com seus investidores. Exemplo, se você pegar 3G Capital, uma empresa de capital aberto no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. Ela tem estratégias com as quais ela dialoga com seus investidores, certo? O nome dessas estratégias, o nome disso que se faz é o que a gente chama de governança corporativa. Vamos lá, o que é governança pública? Vem comigo. É a maneira pelo qual o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais do país com vista ao desenvolvimento. Promover a boa governança e fortalecer a sociedade civil. Perfeito, vamos fazer o seguinte, vamos falar de governança, esse conceito é o seu conceito, vou passar para falar de governabilidade e governance e depois eu comparo esses dois elementos, tá bom? Só para que a gente não fique, que falo de um, falo de outro sem comparar, é complicado. O que é governabilidade, pessoal? Governabilidade são condições sistêmicas. O que? Como? Sistema político, formas de governo, relações entre os poderes e sistema de intermediação de interesses. Se você quiser escrever também no seu material, você faz assim, governabilidade são as, opa, governabilidade são as regras do jogo. Governabilidade tem a ver com as regras do jogo, tá bom? Governabilidade tem a ver com as regras do jogo, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri